do e mas a gente já foi duas letrinhas aí que fizeram um desenho que é uma só coisa que é uma só coisa que é chantagem eu vou gostar de fazer pra fazer isso e eu vou gostar isso e 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 nós estamos aqui hoje para falar sobre superlative e comparativa. Vamos beber um pouco de água antes de começar a cair, certo? Sim, meu throat fica dry, então eu preciso de beber um pouco de água, certo? E água é muito bom para sua saúde, certo? Ok, então eu espero que vocês tenham um ótimo semana até hoje. Eu estou muito bem, e nós estamos aqui hoje para falar sobre comparativa e superlative. Sound bom para vocês? Sounds bom para mim. Eu espero que você tenha gostado da aula, e se você tem alguma pergunta, por favor, me deixe me saber, ok? Então, vamos começar a nossa aula hoje com esse tema, comparativa e superlative, certo? Ok? Então, pessoal, a gente vai conversar hoje sobre comparativo e superlativo. E é bem tranquilo esse assunto, né? Bem, bem tranquilo. A gente só precisa entender algumas regrinhas, e aí fica bem fácil. Não é um assunto difícil, ok? Ok? Sounds good? Let's get it started. Ok, então, quando é que eu vou usar comparativo e superlativo? Bem como o nome diz, né? Comparativo eu vou usar para comparar, ou para mostrar alguma mudança, e o superlativo, quando mostra superioridade, né? Então, vamos ver alguns exemplos para clarear, né? Eu acho que fica sempre mais fácil de entender quando a gente vê exemplos, né? Quando a gente faz exercícios, right? Então, como eu disse, para mostrar mudança, ou para comparar, para fazer alguma comparação. Então, for example, this car is certainly better, but it's much more expensive. Esse carro certamente é muito melhor, mas muito mais caro, né? Então, eu estou comparando uma coisa com a outra, right? So, this car is certainly better, but it's much more expensive, right? Então, isso é um exemplo de comparativo. Another example. I'm feeling happier now. Eu estou me sentindo esse happier, né? É o comparativo. A palavra é happy, né? H-A-P-P-Y. Aí, o que aconteceu? Eu tirei o Y e adicionei o I-E-R. Right? So, happy ficou happier. Então, eu estou querendo dizer que eu estou mais feliz agora do que provavelmente eu estava ontem ou anterior a isso. Do momento que eu estou me referindo. So, I'm feeling happier now. We need a bigger garden. A gente precisa de um jardim maior. We need a bigger garden. Right? Então, a palavra é big, né? Como eu estou comparando, eu coloquei... A palavra ficou esse bigger, né? Dobrou o G ali, eu adicionei E-R. Depois, a gente vai ver a regrinha de como é que a gente... Por que que entrou uma letra, saiu outra, enfim. A gente vai ver como é que a gente forma esse comparativo, né? Por enquanto, a gente está vendo alguns exemplos. Só para vocês entenderem o conceito, na verdade, de comparativo. E quando eu for comparar uma coisa com outra, eu vou usar o then. For example. So, to compare one thing with another, we need then. Right? So, for example. Ela é dois anos mais velha aqui, eu estou comparando uma pessoa comigo. She is two years older than me. So, I'm comparing New York City with Boston. So, New York is much bigger than Boston. Right? Easy peasy? Yes? So far, so good? And we can use the... We're supposed to use the... To show that one thing depends on another. Então, a gente usa o the para mostrar que uma coisa depende da outra. For example. The faster you drive, the more dangerous it is. Quanto mais rápido tu dirigir, mais perigoso é. So, the faster you drive, the more dangerous it is. Right? The higher they climb it, the colder it got. Quanto mais alto eles escalarem, mais frio fica. Right? So, the higher they climb it, the colder... A palavra é cold de frio e eu estou querendo dizer que mais frio vai ficar. So, the colder it got. Right? Então, esse é o conceito de comparativo. Quando eu estou ou mostrando mudança ou comparando uma coisa com outra coisa. Right? Ok. Sounds good to you? Easy peasy? Yes? Ok. So, now we're gonna talk about superlative. Então, superlativo, bem como o nome diz, né? Mostra superioridade. Right? So, we use the, né? Example. It was the happiest day of my life. It was the happiest day of my life. Foi o dia... Esse foi o dia mais feliz da minha vida. Estou dizendo que de toda a minha vida até hoje, né? Esse foi o dia mais feliz. It was the happiest day of my life. Então, eu não estou comparando um dia com outro dia, né? Ontem com hoje. Eu estou dizendo que foi o mais de todos. Right? Yes? Everest is the highest mountain in the road. Everest é a montanha mais alta do mundo. Everest is the highest mountain in the road. Right? E aí, eu também não estou comparando o Everest. Eu estou dizendo que o Everest é a mais alta de todas, né? De superioridade. De superior. Então, este é o conceito de superlativo. Ok? Então, para vocês entenderem os conceitos primeiros. Comparativo, eu comparo, eu faço mudanças, né? Eu mostro mudanças. E o superlativo é de superioridade. Sounds good? So far, so good? Yes? Ok, great. Então, agora a gente vai ver como é que a gente forma o comparativo e o superlativo, né? Por que que alguns eu tiro uma letra, adiciono outra, dobro letra, enfim. Então, é isso que a gente vai ver. How to form comparative and superlativo. Yes? Então, a gente vai adicionar o ER, quando for comparativo, e o EST, quando for superlativo, né? Então, palavras de uma sílaba. Por exemplo, a palavra old, né? Velho, o antigo old. No comparativo, vai ficar, se eu disse que adicionou o ER, né? Vai ficar older. No superlativo, vai ficar oldest. A palavra long, né? De comprido. Longer, no comparativo, adicionei o ER. E no superlativo, longest. Right? Yes? Então, essas são palavras curtinhas, né? De uma sílaba. Old e long. Esses são os dois exemplos que a gente viu. E palavras que terminam com a letra E. Por exemplo, nice. Nice. Disse que o comparativo, ele adiciona o ER, mas nice já termina com E. Eu não vou adicionar outro E, eu vou só adicionar o ER. E no superlativo, eu vou adicionar o ST, né? So, nice, de legal. Nice. Comparative, nicer. Superlativo, nicest. Large. Right? Or large. Larger. Or largest. Então, no comparativo, larger, superlativo, largest. E palavras que terminam de uma sílaba também, né? E, porém, a terminação é vogal e consoante. Exemplo, a palavra big. B-I-G. So, no comparativo, o que vai acontecer? Eu vou dobrar a última letra e eu vou adicionar o ER. So, big is gonna be bigger. E no superlativo, biggest. Right? Fat. Vowel and consonant. Vowel and consonant. So, dobra a última letra. So, it's fatter, ou fatter, e fatterst. Right? Também adicionei, dobrei a última letra e adicionei o EST. E no comparativo, eu dobrei a última letra e adicionei o ER. E palavras que terminam com a consoante Y. Right? The word Y. Right? O que acontece? Como a gente viu até um exemplo ali do happy, né? O que acontece? Eu vou tirar o Y. So, I cut the Y off. And I add I-E-R. Então, eu tiro o Y e adiciono o I-E-R. So, happy is gonna be happier. E o superlativo, happiest. Silly. Bobo. Tolo. Silly. Sillier. Sillier. Tiro o Y. I-E-R. Sillier e silliest. Right? So, comparative, superlativo. Happy. Happier. Happiest. Silly. Sillier. Silliest. Right? E palavras de duas sílabas ou mais? Quando eu estiver falando de comparativo, eu vou adicionar o more. E no superlativo, eu vou adicionar o most. Right? Yes? Então, palavras grandes, né? De mais de duas sílabas, né? De duas sílabas ou mais, eu vou adicionar o more. E no superlativo, eu vou adicionar o most. For example. Careful. Careful, né? A palavra careful. De cuidadoso, né? Careful. No comparativo, essa palavra, ela não vai mudar, porque ela tem duas... Ela é uma palavra grande. É uma palavra de mais de duas sílabas. Então, eu vou adicionar, antes da palavra careful, eu vou adicionar o more no comparativo e o most no superlativo. Então, vai ficar more careful e no superlativo, most careful. Interesting. Também é uma palavra longa. So, interesting. More interesting. E most interesting. Right? So, let's see some examples. English class is more interesting than Portuguese class. Could be this example. Yes? Então, eu estou comparando a aula de inglês com a aula de português. So, English class is more interesting than Portuguese class. You are the most beautiful girl in the world. Eu estou dizendo que você é a menina mais linda do mundo. Então, eu estou dizendo que é de todas... Aí, eu vou usar o superlativo. So, you are the most beautiful girl in the world. Ok? Yes? So far, so good. Great. I hope you have a great week. And if you have any questions, please let me know. Ok? See ya. Big kiss. Bye-bye. 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 Bye-bye.